Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje iremos ouvir uma linda fábula, a raposa e a cegonha, de Exopo. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na cegonha, serviu sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema, mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada, perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa só teve uma saída, lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ele aprendeu muito bem a lição. Quando chegou em casa, foi minto. Pensava, não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseiro com ela primeiro. Gostaram da história? Não esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima! Beijos e até a próxima!